Deixa eu te fazer uma pergunta, você quer realmente, de verdade, crescer definitivamente na sua vida? Então existe três tipos de pessoas que você precisa eliminar da sua vida hoje. E o primeiro tipo de pessoa que você tem que eliminar, você conhece aquela pessoa que fica puxando o saco? O bajulador? São os bajuladores. Esse tipo de gente, ela é muito perigosa, porque do mesmo jeito que ela está falando bem de você na sua frente, a hora que você vira as costas, ela vai meter a boca em você. São as pessoas que mais falam mal. Então cuidado com os bajuladores, as pessoas que ficam aí puxando o saco. Na nossa empresa são os famosos puxa-saco. Tome cuidado porque as maiores decepções que eu já tive foram com os bajuladores. E o segundo tipo de pessoas que você tem que eliminar, extirpar da sua vida hoje, são as pessoas negativas. Eu não suporto ficar perto de pessoas negativas. Pessoas negativas, para cada solução que você traz, ele vem com dois, três problemas. Uma pessoa negativa, ela suga a sua energia. Você já conversou com alguém e você ficou mal, para baixo, deprimido? Já aconteceu com você? Comenta aí. Com certeza, né? São pessoas negativas, são sangue-suga de energia. Então cuidado com esse tipo de pessoas. Tome muito, muito cuidado. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva no canal, ative o lembrete, que toda vez que eu subir um conteúdo, você será avisado. E o terceiro tipo de pessoas são os invejosos. Cuidado com os invejosos. Mas como identificar o invejoso? É muito simples. Você compra um tênis novo, ou um carro novo, ou qualquer coisa que seja, Você viu que a pessoa viu e não falou nada. A pessoa que não é invejosa, ela vai olhar e vai te dar os parabéns. Cara, que legal! Você comprou um carro novo, comprou um tênis novo, está prosperando, parabéns. Que carro bonito. Esse tipo de pessoa, ela não é invejosa. Existe uma diferença entre ambição e inveja. O ambicioso, ele sabe que você tem. Ele te parabeniza por aquilo que você tem. E ele também fala, pô, se ele tem, eu também posso ter. Eu vou trabalhar para conquistar. Agora o invejoso. Ele sabe que não pode ter aquilo que você tem, mas ele também não quer que você tenha. Ele quer que você venha para baixo no nível dele. Cuidado com os invejosos. É até um ditado que diz, a inveja seca a pé de pimenta. E isso é um fato. Tomem muito cuidado. Nunca vou esquecer de uma passagem. Passagem não, né? Que foi um fato que aconteceu na minha infância. Meu pai, ele criava animais. Pássaros, né? Eram pássaros. Ele colecionava pássaros. Ele tinha um bicudo, que é um pássaro azul maravilhoso. E era um pássaro que cantava muito. E na época, eu lembro que ele pagou uma fortuna nesse pássaro. E o que aconteceu, que uma pessoa foi lá na casa do meu pai e falou, Nossa, que pássaro bonito! Como canta demais! Gente, no dia seguinte, o pássaro amanheceu com a boca cheia de formiga. A inveja do cara matou aquele animal. Então tomem cuidado com a inveja, com o invejoso. Se afaste desses três tipos de pessoas, se você quiser crescer de verdade. Hoje eu conquistei aí um faturamento nos nossos negócios bilionário. Construí a maior casa de São José do Rio Preto, que é essa casa aqui que eu estou gravando. A casa tem mais de 2.200 metros quadrados de área construída. Mas isso só foi possível porque eu estirpei há alguns anos esses três tipos de pessoas na minha vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, compartilhe aí com seus amigos. Se ainda não se inscreveram no canal, se inscreva no canal e te espero na próxima!